E aí, você ama sua sexta-feira? Você ama sua segunda, sua terça, sua quarta? Tem que amar todos os dias, não é verdade? Seja muito bem-vindo ao SBT e você, uma excelente tarde pra gente. Começa agora o programa mais gostoso da nossa região. E hoje a gente vai falar de festa junina, a gente vai falar de docinhos, tem música boa. E também vamos nos informar sobre as queimaduras de pele, ok? Então fica com a gente que o programa tá bom demais. E a gente começa com Saúde Cap. Se você não comprou seu certificado, tem que comprar, porque chegou o momento da gente conhecer os prêmios. Olha lá, você mora aqui em São José do Rio Preto e região, então aproveita. No primeiro prêmio são 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil e no quarto prêmio tem 450 mil reais pra você. E tem ainda os giros da sorte, com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 10, domingo às 10 horas, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é de 20 reais, baratinho, né? E a realização é do Hospital de Amor. Então aproveita, corre lá e compra o seu que ainda dá tempo, tá bom? A gente vai começar falando de festa junina, por isso que eu estou assim, de xadrezinho, bonitinha, né? E nessa época aqui de festa junina, olha a música rolando, ó. Essa é clássica, né? Tem jeito, né? Tem jeito de se lembrar de coisa gostosa das festas juninas. E tem os santos. Santo Antônio, São João e São Pedro. Eu confundo os três, só sei que Santo Antônio é o casamenteiro. Só isso que eu sei. Mas se eu olhar, não sei quem é quem, não. Mas a gente vai entender certinho agora com a Janaísa de viagem. Ela é terapeuta. Tudo bom, Jana? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Boa tarde. Valeu. Por que é festa junina? Sabe me dizer? Olha, amiga... Sabe o que acontece em junho? É, não. Antes de ser colocada as festas juninas, antes do cristianismo ser uma religião dominante pra gente, elas já existiam nos tempos romanos, pra comemorar a deusa Juno, que comemorava uma boa colheita, uma boa fartura. Porque no hemisfério norte é solstício de verão. Certo. Quando o cristianismo entrou como uma religião predominante, eles quiseram manter isso porque agradava muito a população. Então vamos colocar festas juninas, vamos trazer quem? São João. E aí virou festas joaninas primeiro. Joaninas. Mas como as pessoas não se adaptaram muito à festa joanina, eles colocaram juninas e então colocaram depois os outros dois santos, São Pedro e Santo Antônio também. Olha lá! Tá vendo como começou? Eu não sabia não. Você sabia? É, Janaísa? É cultura, né? É isso mesmo. E também você sabe tudo dos santos, né, Jana? Você vai explicar pra gente. O primeiro santo de hoje, vamos botar a carinha dele aí, é o Santo Antônio. Ê, Santo Antônio! Coitado! Esse sofre, né? Exatamente. Meu Deus! Por que ele é o santo casamenteiro? Olha, Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro porque ele era de uma família muito rica, ele abdicou de tudo pra viver uma vida humilde e aí ele começou a ajudar as mulheres que gostariam de casar, mas elas não tinham dote. Então elas não eram escolhidas pra casar porque elas não tinham dinheiro, elas não tinham dote. Então ele começou a usar do dinheiro que ele tinha pra oferecer pra essas mulheres pra elas conseguirem marido. Olha lá! É. E você de casa, você já fez promessa pra Santo Antônio? Tem muita gente, tem um monte de simpatia, né? Botar o santo de cabeça pra baixo, afogar o santo no copo. Eu sei que ele já sei nadar, ele já sabe nadar, mandou ontem um WhatsApp dizendo que essas coisas não estão funcionando mais, que as coisas hoje em dia mudaram. Gente, que é melhor sair pro Tinder que vai dar mais certo. Mas, bem, agora a gente vai conhecer a Bruna, gente, ela tem uma história bem legal. Ela fez a promessa pro Santo Antônio, ó, firme e forte. Será que deu certo? Vamos ver. Santo Antônio é o famoso santo casamenteiro e tem muita gente que recorre a ele, viu? Olha só a história da Bruna. Ela fez uma super promessa pra conseguir casar. Ele já sabia, né, dessa promessa que eu havia feito de me casar no dia do Santo Antônio, em forma de agradecimento. E nós sentamos mesmo, pegamos o calendário e vamos ver que ano que o dia do Santo Antônio cai no sábado, que é esse ano que a gente vai casar. E aí era 2015. Depois, acho que era só 2020, se eu não me engano. Eu falei, não, aí é muito tempo, né? E aí, como era época de festa junina, é uma festa que eu amo, adoro a festa, as comidas típicas, tudo. Então, a gente falou, ah, vamos unir as duas coisas, né? O Santo Antônio com a festa junina. E aí foi muito engraçado, porque a igreja que a gente decidiu se casar, que foi a igreja de Santa Polônia, em Schmidt, no dia do casamento ia acontecer a festa junina na praça da igreja. E ainda o padre, ele nem queria marcar o casamento. Ele falou, não, eu não vou marcar, porque vai ter minha festa, vocês vão me atrasar. E ele só aceitou porque eu prometi que eu não ia atrasar. Porque a noiva costuma atrasar, né? Nós marcamos o casamento às seis horas da tarde, porque a gente queria pôr do sol, assim, aquela finzinha de tarde. E aí ele aceitou, fizemos o casamento na igreja. Já na entrada, a minha mãe entrou com a imagem do Santo Antônio na igreja, atrás das alianças que o meu filho que levou. E na festa, o que a gente colocou? Assim, bandeirinhas, né? Que era a referência da festa junina. Aquelas luzinhas também, bem de... Os cordões, assim, com luzinhas, tipo de kermesse, nós colocamos pra remeter. Ao invés da gente fazer a valsa, nós fizemos a quadrilha. Entramos no salão já com a quadrilha. Que era, assim, uma coisa que eu adoro, o som da sanfona, assim. Então, foi super legal. A gente não ensaiou nada, assim, com os padrinhos nada, nem uma vez. Mas saiu lá na hora, o jeito que foi, foi. E olha só as fotos do casamento da Bruna. Toda a decoração foi de festa junina e teve até quadrilha. E ele também acredita muito, assim, nisso. Que foi mesmo o Santo Antônio. E por isso também que ele aceitou toda essa proposta do casamento. Foi bem interessante. Olha lá, gente. A Bruna conseguiu. Que legal. Parabéns pra você. Um beijo pra você, pro seu marido. Show. A festa ficou linda. As fotos sensacionais. Você viu só que legal, Janaísa? Ela conseguiu. Ela fez a promessa e levou a sério. Ela casou. Simpatia, promessa. Levou a sério com o que foi. Conseguiu o marido, tá vendo? E enquanto a gente tava vendo a matéria aqui, a Janaísa me falou que tem um monte de simpatia de Santo Antônio. Tem umas que eu não conhecia. A gente vai falar, mas só depois, no conteúdo extra, que a gente vai ficar hoje na internet, depois do programa, tá? O programa acaba aqui na TV, ele vai pra internet. Então você já fica conectado lá, porque depois a gente vai falar da simpatia. Eu já volto, tá, Janaísa? Tá bom. O que a gente fala também de festa junina, o que a gente lembra? De comida. Nossa, é demais. É o que mais motiva. O que mais motiva a gente sair de casa no frio pra ir numa festa junina é o quê? Comer! A Lesca Sandrinha da Silva, confeiteira, tá aqui e arrasou nos docinhos. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda ao SBT e você. Boa tarde. Eu que te agradeço a sua vida. Você viu quanta delícia? Eu não vou almoçar mais nessa vida, né, gente? Eu vou almoçar pipoca doce hoje. Que delícia, que delícia, que delícia. Qual o docinho que não pode faltar na festa junina, hein? Ó, muito bolo de milho, muita paçoca, pé de moleque. O tradicional, bolo de fubá, arroz doce, canjica. Jesus, o que que tem aqui dentro? Aí tem um brownie que a gente incrementou. Você não conseguiu abrir? Eu não vejo, eu só puxar assim. O que eu achei legal que você trouxe, Lesca, porque assim, são os doces tradicionais, gente, das festinhas. Ai, nossa senhora. Muito brownie, muito chocolate. Gente, que delícia. Que cheiro. Ai, até perdi o que eu tava falando. São os doces tradicionais das festas juninas, mas o mais legal, que a Lesca tava falando, é o quê? A embalagem, a decoração, faz com que tudo fique com mais cara de festa junina, mais alegre, mais gostoso de comer. Muito amor, né? O que que tem aqui? Aqui tem pipoca gourmet, aquela pipoca banhada no chocolate, ao leite, né? E essas daqui, no chocolate branco, com leite ninho. Meu Deus do céu. Mas daí você pensa, você faz uma pipoca e só coloca num baldão? É uma coisa. Você faz uma pipoca e coloca assim, olha. Exatamente. Olha a diferença que faz. Isso é coisa simples, né, Lesca? Dá pra fazer em casa, se quiser. Aqui também tem o docinho de churros, que a gente colocou num copinho, colocou umas raspas de caramelo, e a gente incrementa, né, um pouquinho, né, de churros. Bom, né? Tudo que é de churros é bom, né? Tudo. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Ai, tem um docinho de leite também, né, paçoca. Olha que legal. Isso aqui é uma chita. Chita. A gente compra tecidinho de chita. De monte. Baratinho. Compre o docinho, coloca, amarra a chitinha. Olha que cara nova que dá. Você viu? Olha o arroz doce. Barreto! Arroz doce pra você, meu amor? Tem a canjica também embaixo. Meu marido é louco, arroz doce. Se ele vier assim num potinho assim, então... Ainda bem que já vieram dois, ó. Ele já vai comer os dois direto. Aqui também, ó. Nós fizemos. Olha. Olha quanto ideia legal pra você deixar a sua festa junina bacana. Reúne seus amigos. Não tá com vontade de sair, de ir pra uma festa junina? Não quer pegar fila? Não quer? Não sei o que, não gosta. Você pode fazer uma festa junina aí na sua casa, na empresa, gente. Que legal. E colocar nessas embalagens. Fala que você fala. É verdade. Esse daqui é o mesmo bolo de fubá, só que eu coloquei numa embalagem pra ficar legal. Olha aqui, é uma marmitinha. Olha que dor. Uma marmitinha. Quem que não ia gostar de receber uma marmitinha dessa, gente? Vamos abrir. Eu costumo botar a mão em tudo, porque daí ninguém vem comer depois. Aí fica tudo pra você. Ah, não. A Miriam botou a mão, não vou comer. Tá vendo? Bolinha de fubá. Jesus. Só... Só pode subir o café, produção. Pode subir o café, que daqui a pouco vai ter bolo aqui. Eu amei as ideias, eu amei. E me fala uma coisa, você gasta pouco pra fazer isso? Essas embalagens, elas são caras? Não. Eu consigo encontrar isso hoje facilmente, principalmente agora, nesse mês? Essas daqui mais típicas de festa junina, nas casas de... Olha que legal. Do centro mesmo, nós encontramos bastante. Isso é barato, né? Não é... Vou mostrar a bandeja pra você, olha. Não é caro. Isso daqui é papel, né? Simples. Isso daqui é chita, que o metro é baratinho. Criatividade. Você faz um bolinho desse de fubá, facinho de fazer. Hum, ele queime a mão, que pena. Ai, a gordinha quer comer, gente. E a matéria-prima também, dos doces, também não é muito caro, né? Então, tudo certinho. Tudo certinho. Ótimo, maravilhoso, você fica aí com a gente, combinado, pra curtir nosso programa, porque agora tem música boa. Ah, você fez promessa pra Santo Antônio? Eu fiz também. Não acredita. O que você fez? Eu tirei o filhinho do Santo Antônio e escondi. Pra arrumar também o marido. Você não vai pro céu. Arrungiou o marido, mas não vai pro céu, coitada. Você viu. Legal. E, gente, tem música boa aqui na nossa sexta-feira. Que gostoso. Olha quem tá aqui. Ela é linda, ela é simpática, ela tem talento. É a Lívia Freitas. Tudo bom, Lívia? Oi, Mira, tudo bom? Tudo jóia? Obrigada pelo convite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Você tá arrasando, hein, mulher? Você que tá arrasando. Nossa senhora, tá toda de xadrez, toda linda, maravilhosa, pra curtir nossa festa junina. Nessa época aqui tem mais evento? O pessoal chama bastante pra tocar nas festas? Chama bastante. Tem bastante show particular, barzinhos. É, isso aí. Isso aí. É o que rola. Boa. Então tá prontíssima pra alegrar nossa sexta? Vambora. Bora, fiquem à vontade. Obrigada. Lívia Freitas no SBT e você, aproveita, gente. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Opa, que sexta-feira gostosa. Obrigada pela sua companhia. A gente tá ao vivo aqui, direto de São José do Rio Preto. E ó, deixa eu te contar uma coisa. O ator e comediante da Praça é Nossa, Matheus Ceará, vai chegar aqui, chega aqui em São José do Rio Preto com o seu primeiro show de stand-up, viu? Chama de cara limpa e de boca suja. Olha só. Matheus vai fazer piada, observações, comentários bem-humorados, né? Que só ele sabe, e vai falar das questões do nosso cotidiano. Então vai ser muito legal mesmo, sempre com um ponto de vista bem particular, né, que ele tem. E a apresentação acontece no próximo domingo, dia 10 de junho, às 7 horas da noite, no Teatro Paulo Moura. Então, se você quiser dar risada, você vai lá e compra os seus ingressos que estão à venda em ingressodigital.com. Vai lá, acessa ingressodigital.com. É mais um mega evento com o apoio do SBT Interior, ok? E, ó, te falei que eu tô de xadrez hoje, né? A roupa é da Karina Moro, lindíssima. E o meu sapatinho, hum, que... Olha, eu tô tão apaixonada por ele, gente, tão apaixonada, eu não vou tirar ele mais do pé. Eu vou usar ele com tudo, com vestido, com calça, com saia. Que graça, né? Tá super em alta agora esses coturninhos assim. Tem assim com brilho, tem sem brilho também. E eu quero te fazer um convite, ó. Tá rolando um bazar da Lesso em prol da Miki, tá? Hoje, das 9 às 18, já tá acontecendo. E tem amanhã também das 9 à 1, na rua Doutor Lino Braile, 355. Então, vale a pena que esses bazares são ótimos. Você encontra muitos calçados com preços muito bons também. E ainda é em prol da Miki, ok? E a gente tá falando de festa junina, né? Que tal? Eu sei que você quer arrasar, né? Na festa junina, quer encontrar um boy lindo, quer comer, não é verdade? Quer economizar também. Então, agora a gente vai aprender a fazer uma roupa pra você arrasar. É isso que eu te falei. Você vai fazer a sua roupa de festa junina aí, facinho. Daiane, ensina pra gente. Oi, Mira. Oi, pessoal do SBT e você. Hoje nós vamos fazer um vestido de festa junina pra deixar aí as meninas ainda mais formosas. E a gente vai precisar, mais ou menos, de um metro e meio de chita, tá? O tecido é chita, que a gente vai usar. E aí, nós vamos cortar esse tecido em quatro faixas. A primeira faixa tem 50 centímetros por 1,60. A próxima faixa, nós temos 40 centímetros também por 1,60. Depois, 30 centímetros por 1,60. E por último, uma faixa de 20 centímetros por 1,60. Os próximos materiais que nós vamos usar são cola pra artesanato ou cola pra tecido, elástico, que é o que a gente vai usar no cos, fita métrica, que é pra medir as nossas faixas, tesoura, aqui eu estou usando um lápis pra marcar, e também uma pinça, que eu vou usar por último pra passar o nosso elástico no cos. Então, vamos lá, vamos começar. E a gente vai usar a nossa faixa de 50 centímetros como base. Então, a gente coloca ela assim, aberta, né? Na mesa. E por cima, gente, eu vou usar a faixa de 40 centímetros. E como eu vou fazer isso? Aqui, ó, com a nossa colinha, eu vou começar a aplicar a cola bem aqui, ó, nessa barrinha de cima do tecido. E vou colando o tecido de 40 centímetros. Então, vamos agora colocar a nossa segunda faixa. E agora sim, pra última faixa. Bom, pessoal, nós já colamos aqui todas as faixas, né? Nós temos aqui as quatro faixas juntas. E eu vou virar tudo isso assim, dessa forma, porque nós vamos agora fazer o cos. Vamos aplicar a cola aqui nessa pontinha e vamos virar e colar. Detalhe, vocês têm que medir o cos com a largura do elástico de vocês, tá? Pessoal, nós finalizamos aqui, colamos o cos. E a gente percebe que as faixas, ó, está uma de cada tamanho. Então, pra deixar todas alinhadas, uma na outra, a gente vai cortar até o final. Depois desse passo, nós vamos dobrar esse tecido ao meio e vamos colar uma ponta na outra. E agora, uns minutinhos para secar. Bom, pessoal, agora nós vamos colocar o elástico. E pra gente saber qual é o tamanho que a gente vai precisar, nós vamos medir na nossa cintura. E aí, eu corto aqui. Essa pinça aqui a gente encontra em armarinhos, mas não tem necessidade de ter uma pinça dessa. Vocês poderiam pegar um grampinho de cabelo, furar o elástico e usar o grampinho pra gente conseguir passar aqui, ó, dentro do nosso cos. Eu vou dar uns pontinhos aqui, ó, com linha e agulha mesmo pra prender e aí sim a gente conseguir usar. Bom, agora nós vamos ajeitar aqui essa cintura, né? Esse elástico. Desvirar a saia. Pronto. Gente, nós temos aqui uma sainha de festa junina pronta. Aí vocês vão falar, mas não era vestido? Agora que vem a outra dica. Nós vamos pegar uma blusinha básica que a gente tem em casa. No meu caso, eu peguei essa daqui vermelhinha. Coloquei uma rendinha amarela, porque nós temos amarelinho aqui no nosso tecido. E pronto, gente. Essas duas peças ficam uma fofura e ficam com cara de festa junina. Que linda! Obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Eu adorei. Você viu só? Gostou, Jana? Gostou, adorei. Dá pra fazer em casa, dá pra ir bem vestida nas festas. Você faria uma saia bem legalzinha. Eu gosto. Você gosta, né? É, curti também. Obrigada. Muito bom. E a gente economiza, né? Porque a festa de roupinha de festa junina tá super cara, né? Com certeza. Tem que comprar antes, né? Deixar pra comprar agora o xadrez e a gente se enferra. Isso mesmo. Vamos falar do São João agora? Vamos falar do São João. E o São João e ele, o São João? São João é o precursor pra nós aqui da festa junina, né? Então quando eles precisaram inserir a festa junina aqui, vamos pegar São João, que ele era considerado um santo muito festeiro. E então eles introduziram fazendo o terço de São João. Olha ele aí. Então São João é o comemorado no dia 24, reza-se o terço um dia antes, né? Que geralmente são terços cantados. E também São João, ele é protetor dos casados. Então você pode pedir pra Santo Antônio arrumar o namorado e quando casar, já pedir pra São João proteger os casados. Pra proteger, pra continuar casado. Então ele é o precursor da nossa festa. Olha só, será que tá, Sérgio? Eles têm muito trabalho, né? A gente tem uma fila bem grande. A Lesta fez já, né? A promessa. Tem muita gente que faz mesmo, leva a sério, né? Leva muito a sério. E os terços cantados. E agora do São João proteger os casados eu não sabia. Isso, ele também protege os doentes, os enfermos, principalmente a dor de cabeça e também dor de garganta. Então muitas pessoas pedem pra São João a questão da dor de cabeça e fazem intenções nos terços também pra eles. Olha lá, que da hora, gente. Muito bem, mas não é só nessa época não, né? Que nessa época a gente fala deles, né? Mas quem é devoto é devoto sempre, uma vida toda. Exatamente, exatamente. Quem é devoto de algum santo continua rezando o ano todo. É que a gente comemora as festas nesse ano. Com os três. Nesse período e a gente já comemora com as festas e com as comidas, né? E com tudo que é delicioso, né? Já festeja, já deixa o frio mais gostoso, né? Ah, que coisa boa. É bom, a gente fez um programa de xadrez e o xadrez também ele aconchega, né? Ele é gostoso, né? Daí já vem com friozinho, mas vamos comer, né? Já junta tudo, a roupa, a roupa. Outra coisa que eu adoro de festa junina é a quadrilha. Sim, nossa, a quadrilha é sensacional. A gente vai fazer uma quadrilha aqui no SBT interior, vocês vão ver, só que dá um vídeo gravo e mostro pra vocês, né? Então me chama que eu quero participar. Vamos assistir uma quadrilha e vamos saber a história da quadrilha? Por que a gente dança quadrilha na festa junina? Aonde nasceu a quadrilha? Vamos lá. Oi, Mira. Oi, pessoal da SBT e você. Hoje estamos aqui pra contar um pouquinho da quadrilha e ensinar você que tá aí em casa alguns passos pra poder festejar com a sua família e com seus amigos. E uma coisa bem curiosa da quadrilha é que, na verdade, ela não é brasileira. Ela vem de Paris e veio pro Brasil em 1830. Eles trouxeram pra cá, adaptaram aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho caipira e matuto. E aí foram adaptando as movimentações e também aquele figurino que todo mundo gosta. Então, pra que vocês curtam, pra que vocês se alegrem em casa e possam curtir, além do quentão, do chocolate quente, da pipoca, nós vamos ensinar um pouquinho dos passos agora pra vocês aí de casa. Cavalheiros de um lado e damas pro outro! Vamos preparar pra coroar! Coroa! Viu como é fácil? E, além disso, você pode adaptar também os nomes com a sua criatividade. Você pode adaptar o seu jeito e fazer a sua festa. O importante, na verdade, da quadrilha e das festas juninas é que você se divirta e que você aproveite o máximo. Então, pessoal, espero ter ajudado e espero que vocês possam também curtir a festa junina nesse mês de junho, de uma forma bem agradável, comendo bastante, se divertindo bastante e aproveitando bastante. Tchau! Até a próxima! Viva São São Antônio! Viva! Viva! Viva, sim! Principalmente hoje que a gente tá conhecendo todos eles, todos os santos aqui, né? Obrigada por ter gravado com a gente, linda, gostoso ver quadrilha, sempre muito bem animado, né? Todo mundo curte, né? Agora, nessa época também, de junho, durante as festas juninas, né? O pessoal não só come, mas o pessoal bebe também, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos fogos e também tem fogueira nessa época. A criançada com estalinho, né? E quem gosta de soltar fogos, solta. E quem gosta de fazer as belas fogueiras juninas, né? Pra ficar tomando um quentão, vinho quente, lá é uma delícia, né? Mas, isso nos faz lembrar o quê? Que a gente tem que tomar cuidado com as queimaduras, que também aumentam nessa época do ano, tá? Eu mesma sofri um acidente, não foi de festa junina, mas foi cozinhando, ou melhor, tentando cozinhar, né? Que é uma coisa que eu não desisto, mas devia desistir. E queimei a minha mão a semana passada, né? Hoje eu passei uma basezinha aqui, tá melhorzinha, não tá aparecendo. Mas levei um susto, levamos um baita susto lá em casa, porque a gente não sabia identificar se essa queimadura aqui era uma queimadura que eu tinha que correr pro hospital, ou se era uma queimadura que em casa eu poderia cuidar. Por isso, eu vou conversar com a dermatologista Thalita Ferreira Lima, que está aqui comigo. Tudo bom, Thalita? Tudo bem, Miriam? Obrigada por ter vindo, viu? Prazer, é um prazer. Você viu, né? Meu dodói, né? Sim, foi queimadura. Graças a Deus, não foi nada sério. Mas a queimadura assusta bastante, né, doutora? Sim. Na hora que eu queimei a mão, a primeira coisa que eu fiz foi enfiar embaixo da água, que foi a coisa que aliviou. Mas a gente não pensa, né, nos primeiros socorros que tem que ser corretos. Exatamente. O que a gente faz? A primeira coisa é tentar prevenir a queimadura. Tá. Então esse é o principal. A gente fica atento a todos os fatores, né? O maior índice de acidentes é doméstico. Então a gente tem acidentes de queimaduras o ano todo. Em junho em específico aumenta o número de atendimentos hospitalares por conta da festa junina. Então a gente tem uma incidência maior, mas a maior parte dos acidentes são domésticos. Certo. É importante a gente saber os graus da queimadura, porque na hora eu pensei nisso, fui pra internet e vi que dependendo do grau, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Exatamente. Ainda bem que o mais comum são as queimaduras de primeiro e de segundo grau. Então são as melhores, as que tem evolução melhor e as que tem menor sequela. A de primeiro grau... Vamos ver a do primeiro. O que que ela mostra pra gente aqui, por favor? Queimadura de primeiro grau. Epiderme, derme e subcantânea. Aqui são as camadas da pele, né? A do primeiro grau ela pega o quê? Só a epiderme. Tá. Só essa parte assim aqui. Então ela é bem superficial. Ela é bem superficial. É a queimadura, um exemplo, é a queimadura de sol. Quando a gente toma sol e fica vermelhinho. Já é uma queimadura de primeiro grau? Já é uma queimadura de primeiro grau. Olha lá. Aquele eritema que a gente fala, aquele vermelhão, aquele rosado, né? A gente tem dor, a gente pode ter um inchaço. Então na queimadura de primeiro grau pode ter bastante dor, fica vermelho e pode ficar inchaço. O bonk do primeiro grau, por ser mais superficial, normalmente cicatriza entre quatro a seis dias, sete dias. Não precisa de enxerto, não precisa de debridar, de retirar. E normalmente não fica marca, não fica uma cicatriz, porque é mais superficial. Certo. A gente não tem a foto do segundo grau, então eu queria que você falasse pra mim, teve um probleminha agora. Mas no segundo grau, o que que acontece? Por exemplo, na minha mão, né? Eu identifiquei que foi uma queimadura de segundo grau. Por quê? A gente pode usar até aqui. A gente vai cometer, a partir, a gente vai pegar a epiderme. A epiderme e a aderme. Principalmente a aderme superficial. Então tem de segundo grau mais superficial e de segundo grau mais profundo. Segundo e terceiro grau, normalmente tem bolhas. Então no primeiro grau não tem bolha. Se fez bolha, já é a partir do segundo grau. Certo. Então no segundo grau, a gente tem um acometimento mais profundo. Existe uma chance de ficar uma cicatriz, né? Ou uma cor mais esbranquiçada ou mais marrom, depois que melhora a epitelização da pele. Eu fiquei esperando sair a bolha, pra justamente identificar do primeiro pro segundo grau, né? Eu falei, terceiro não foi, graças a Deus, que eu tô vendo meu osso aqui. Mas bolinha apareceu, mas demorou um pouquinho, né? Apareceu no fim da tarde, no dia seguinte, subiram as bolhas, né? No caso da bolha, tem que ir pro hospital ou dá pra cuidar em casa ainda? Daria pra cuidar em casa, então avaliar a extensão da queimadura, que é isso que é muito importante. O local de acometimento, rosto, região genital, algumas regiões de face, pescoço são mais graves. E a idade. Idosos e crianças têm um risco de evoluir com sequela maior e com uma gravidade maior. E a de terceiro grau, ela vai até? Pode atingir osso, musculatura, tendão, osso. Ela destrói a pele. Destrói tudo. Esses são os casos de enxerto, aquela coisa que a gente vê. Exatamente. Terceiro grau não reptiliza, então a pele não volta ao normal sozinho. Tem que ser feito um enxerto. E aí, por conta dessa profundidade, as cicatrizes, normalmente, são aquelas cicatrizes mais feias, né? E é importante lembrar que uma coisa que ninguém fala, mas é que cicatriz de queimadura tem um risco no futuro de câncer de pele. Puxa. De câncer de queimadura. Então, precisa se cuidar. Tem que se cuidar. Principalmente quando ela é mais profunda. Tá. Então, a gente tem esse risco maior. E, normalmente, as sequelas, dependendo da extensão, pode atrapalhar a mobilidade. Então, a gente vê queimaduras em pacientes em região de oxila, que depois fica com uma sequela de não conseguir ter mobilidade. Repuxa. A gente vai falar no outro bloco depois, doutora, sobre o que fazer na hora da queimadura, tá? Que foi a maior dúvida que eu tive na hora lá, né? E eu acho que é bom sempre a gente relembrar e fixar isso na cabeça, porque na hora do desespero, na hora da dor, a gente muitas vezes esquece e faz coisa errada. E a gente vai saber dos mitos e também das verdades. Combinado? Combinado. Então, fica aqui comigo que a gente já vai conversar mais um pouquinho. E agora tem Lívia Freitas, que tá soltando a voz aqui no SBT e você, linda, maravilhosa. Pode encerrar o bloco pra gente, por favor? Bora, então. Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Você é a corda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Já voltei, meio dia 54 e agora chegou o momento da gente conhecer os prêmios do SPCAP pra você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente e toda a região. Olha lá, no primeiro prêmio 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil e no quarto prêmio tem 450 mil reais Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil pra cada ganhador O sorteio acontece dia 10, domingo às 9 horas aqui no SBT Interior, ok? E o valor do certificado de contribuição é de 20 reais A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente Então aproveite, vai lá, compra o seu que ainda dá tempo, tá bom? E olha, eu sempre falo aqui no SBT e você da minha parceiraça Fernanda Mazeiro Semi Joias E hoje eu tô com esse conjuntinho aqui, olha, super delicado pra mostrar pra você Que a Fernanda Mazeiro não tem só peças grandes Pra você que não gosta e você prefere alguma coisinha assim, olha, delicadinha Ela tem também pra usar no dia a dia, tá bom? Além disso, entregam em todo o Brasil, as peças são lindas, tem garantia E eles estão selecionando revendedores na região de Aracatuba e São José do Rio Preto E as comissões são ótimas, tá? Com grandes premiações também Então aproveita e entra lá no Insta, Fernanda Mazeiro Semi Joias, tá bom? E agora que santo que faltou é o São Pedro Coitado de São Pedro falando assim Deu dó desses santos, porque as pessoas só lembram deles quando precisam, né? Bom, depois agradece também, né? É, depois agradece Mas São Pedro é considerado o que abre a porta do céu, né gente? Ele foi dado pra ele, foi dada as chaves do céu A gente tem que ter uma boa relação com esse cara Exatamente, Jesus disse O que você determinar na Terra está determinado no céu O que não for determinado na Terra não está determinado no céu Então ele foi considerado o primeiro Papa com isso E aí ele acabou recebendo o apelido de Irmã da Chuva Então as pessoas também recorrem a ele Quando as festas juninas chegaram, por exemplo, pra gente Que aqui agora é inverno Eles recorrem a ele pra que tenha chuvas Pra que as colheitas continuem Pra que as colheitas sejam fartas agora, depois da primavera Então o São Pedro, ele tem essa função também Por isso ele é considerado o manda-chuva A gente fala, ô São Pedro, ajuda aí Ajuda aí, né? Chove aí, São Pedro Se você, ah, né? São Pedro não vai abrir a porta do céu Então é por isso E por ele ser, pelo aniversário dele também, 6 de junho Ele foi também colocado como o santo junino É um belo trio, né, Janaísa? Muito, um belo trio Um belo trio, né? A história do santo são muito legais, né? A Janaísa é uma apaixonada por conhecer, por estudar a história do santo Além de ser uma excelente terapeuta Ela também é muito estudiosa E por isso que ela tá aqui hoje conversando com a gente A respeito de um pouquinho mais Porque às vezes a gente fala, né? Viva São João, viva São João E aí, por que a gente tá falando isso, né? A gente vai na onda, fala sem saber Agora a gente sabe certinho, né? É, e desde criança, como a minha família vem de uma religião católica E aí eu frequentava os terços, né? E eu ficava pensando, gente, por que que é o mastro? O que que é isso? O que que acontece? Ah, e tem a história do mastro Daqui a pouco Existe, exatamente Daqui a pouco a gente fala sobre o mastro E aí, e eu comecei por curiosidade, né? Aí na escola você tem a história e você começa a entrar um pouco nisso Eu falei, nossa, eu vou começar a estudar isso Mais um projeto meu pessoal mesmo Show de bola, show de bola Jana, é sempre bom te ver Obrigada por você ter vindo Eu que agradeço Tô despedindo de você aqui na telinha Mas a Janaísa continua com a gente Porque hoje, sexta-feira, tem conteúdo a mais na internet Então corre lá pro nosso Facebook Pro nosso portal sbtinterior.com, tá? E você já fica conectado, porque acabando aqui A gente continua na internet Inclusive eu quero que você mande as suas perguntas pra gente, tá? Eu vou abrir o meu WhatsApp aqui E eu quero saber o que que você quer saber aí sobre os santinhos Você quer saber de alguma simpatia E o que que você quer saber também sobre as queimaduras Se você tem alguma dúvida, a doutora vai continuar com a gente aqui Você pode mandar as perguntas Tem música boa e tem docinho pra gente comer Você quer mais o que, né? Não vou sair do estúdio hoje Então até já na internet, combinado? Obrigada, Mira Eu vou falar mais um pouquinho com a doutora Thalita Sobre as queimaduras A gente já explicou no outro bloco, né? As diferenças de grau Do primeiro, do segundo, do terceiro grau Então agora você já sabe Agora, mitos Maisena Pasta de dente Passar no cabelo Que mais que falam? Gelo Tudo isso A gente pode fazer? Não Não É muito mais simples do que a gente pensa Então o ideal é não usar nada diferente Porque pode piorar a queimadura Às vezes tem a sensação de que está aliviando De que está geladinho Mas na verdade a gente pode estar piorando a queimadura O ideal é lavar na água fria Se tem algum produto químico Que a queimadura foi feita por produto químico Pó, alguma coisa Tirar o excesso Retirar anel Retirar pulseira Relógio Roupas Se é no local Porque às vezes o conteúdo ainda está ali E está estimulando a queimadura Então o ideal é água fria Para acalmar E como tem a dor associada Remédio para dor Certo Pode ser paracetamol Dipirona Ou remédio que está acostumado Tá E na hora ali Você falou abaixar por na água Essa água tem que ser água da torneira corrente Ou eu pego gelo Coloco gelo numa bacia Enfio a mão lá dentro No meu caso Pode ser água da torneira Água corrente mesmo Não precisa ser uma água com gelo Porque o gelo inclusive pode até piorar a queimadura Existem queimaduras por gelo Então a gente deve usar água da torneira mesmo Água de temperatura ambiente E quando que essa pessoa que se queimou Tem que ir para o hospital? Quando que ela olhou e falou Meu Deus, foi grave, deixa eu correr Quando tem uma extensão grande Então às vezes é um primeiro grau E uma extensão muito grande Assim como a queimadura solar Que vem a insolação junto Uma área muito grande Ou uma área menor Mas uma queimadura de extensão mais profunda Então de segundo, terceiro grau Com várias bolhas Criança e idoso principalmente E depois que queimou Depois que já passou Filtro solar para cuidar? É isso? Exatamente Filtro solar E aí muda a conduta dependendo do grau de queimadura Pode ser usado corticoide A gente não usa de forma descomedida Mas pode ser usado E depois se ficou escura Se ficou com aquela cor marrom A gente pode fazer laser Pode usar alguns cremes Mas depois que está tudo resolvido Perfeito No começo é apenas protetor solar Então é isso gente Põe embaixo da água lá se você conseguir Doutora, obrigada por ter vindo A doutora também vai continuar com a gente aqui na internet Então se você se queimou Conhece alguém que queimou Tem alguma dúvida Quer saber o que fazer Pode mandar sua pergunta para a gente Que ela vai responder aqui no ar Combinado? Doutora, senta ali do lado da Janaís Já vamos se posicionar ali Porque eu vou dar só uma passadinha ali Porque a Lesca está aqui Você vai falar um oi? Não é Lesca? É um prazer Quero te agradecer por você ter vindo Muito obrigada Agradecer por você ter feito tudo isso Com muito carinho para mostrar para a gente Com certeza muita gente vai fazer em casa E vai deixar a festa junina mais animada Viu? Com certeza Fica aqui com a gente também na internet Fica, é um prazer Muito obrigada pelo convite Valeu E ó, tem mais, é lógico A gente vai encerrar com o que? Com música boa Eu vou ali com a minha amiga Lívia Freitas Porque olha, ela tem uma agendinha para te falar Você vai tocar no sábado aí, né? Me conta Isso mesmo No baile do dia dos namorados No palestra Juntamente com o Billy Bill Tá, sabadão Sabadão Fechou Então se você quiser ver essa moça linda e talentosa Vai lá Porque vale a pena Leva o boy Leva a mulher aí E aí Que vale a pena, né? Vale a pena Vale a pena E pode contratar para shows também, viu? O telefone está passando aqui embaixo Pode ligar para a Lívia Pode contratar Que ela está bombando na região Viu? Aproveite Posso mandar um beijo? Lógico, a vontade, amor Para o pessoal lá do Espaço Wanderlei de Pada O Wanderlei que fez meu cabelo A Magali Fernanda fez a minha make Você gostou da minha make? Maravilhosa Esses cílios, bafo É o bafo É o bafo Olha o tamanho Meu, cílios é tudo, né? Cílios é vida, né, gente? Muito obrigada por ter vindo Show de bola Sensacional E pode encerrar nosso programa E vamos continuar na internet também, né? Que tem muita música boa ainda hoje, né? Então vamos lá Obrigadinha aí, gente Você de casa, fica com Deus Obrigada pela sua companhia Curta a sua festa junina Faça a sua promessa para Santo Antônio Se casar, depois me avisa Para descasar A gente ainda não conhece algum santo Se alguém souber Pode perguntar para a Junaína Santo dos divorciados Que não querem casar mais Não, acho que a gente está na fase dos casados Dos namorados Vamos ver lá Vamos ver se vai dar certo Depois a gente vai falar das simpatias Agora na internet Vê as simpatias de Santo Antônio Coitadinho Então fique à vontade, amore Gente, curta a sua tarde Um ótimo fim de semana E corre lá para a internet Para você continuar comigo, tá? Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Com querosene Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você A falta de você Bebida não ameniza Eu tô largada as traças Eu tô largada as traças Eu tô largada as traças